O Rum, quero que você investigue o doutor Seium Kazabal. Quero saber especialmente se ele tem alguma ligação com Ira. Ira foi ao médico enquanto eu estava na prisão? Seium, senhor O Rum, você estava certo. Existem fatos muito importantes que estão sendo ocultados de você. Ira, o médico não contou ao Rum. Por favor, Deus, que o médico continue cumprindo sua promessa. O Rum, doutor, você estava fugindo. Seium, o que quer que você diga, você encontrará, tenho certeza que encontrará. Elif, meu nome é Elif Sisek, vim prestar depoimento à polícia. Carta, senhor Ira e senhor O Rum, a pessoa que literalmente colocou suas vidas em direções diferentes e o separou de sua filha é Afif Demirão. Olá, pessoal. O Rum queria que Ira e Afif dissessem a verdade. O comportamento de Afif fez aumentar as suspeitas de O Rum. Afif e Ira não contaram nada ao Rum. O doutor Seium deixou uma carta para O Rum. O Rum sabe agora que Afif forçou Ira a fazer um aborto. Deixe O Rum falar com Ira e dizer-lhe que quem ordenou o aborto foi Afif. Deixe Ira contar a O Rum que ele é o pai de Saha. Quem pensa como eu, por favor aperte o botão curtir no vídeo. O Rum ligará para ela e pedirá que ela investigue sobre o doutor Seium. O Rum se pergunta se Ira consultou um médico enquanto estava na prisão. Afif sequestrou o filho do doutor para impedir Seium de falar. Mas o médico deixou uma carta para O Rum antes de fugir. O doutor Seium realmente pregou uma peça em Afif. Seium não mencionou Saha na carta. Mas o médico queria que O Rum punisse Afif. Mal posso esperar para ver o momento em que O Rum descobrirá que é o pai de Saha. Não se esqueça de colocar um emoji de coração no comentário de O Rum e Saha. O Rum quererá falar com Ira e Afif para se certificar dos factos que conhecia. Ira admitirá que fez um aborto. Mas Ira não dirá que o pai de Saha é O Rum. Porque Ira terá muito medo de que O Rum leve Saha embora.